Cenas quase reais em uma loja de materiais de construção perto de você. Olha, vou te falar que ando perdendo controle, viu? Pois é, sabe como é, né? Muita potência na martelada. Claro, potência. Eu acho que o que você precisa é de um cimento mais forte. Pois é, mas tem que ser exatamente como eu. Forte, rápido e com essa embalagem lindona aqui, hein? Precisou? Chama o parceiro. Novas embalagens. Cimento Montes Claros. O parceiro pra toda obra.